É, Renan, para de vagabundar e bora trabalhar, mano. Oxe, você acha o que eu tô fazendo aqui, homem? Eu tô aqui gastando dias à toa no trator do certo, né? Ah, com certeza, né, mano? Você tá doido, hein? Galera, rapaz, eu vou te falar, viu, Stélia? Hoje esse farmzão deu uma dor de cabeça pra nós, hein, homem? É, cara, deu uma dorzinha de cabeça aí, rapaziada. Teve uns probleminhas aí com o driver da placa de vídeo e o jogo, né? Mas o importante é o que importa. É, mas é isso aí, cara. A gente tá aqui, o importante é o que importa. E eu quero saber a opinião da galera hoje, Stélia. Sabe por quê, cara? Porque hoje a gente tá fazendo um gameplay com webcam, cara. A gente vai assustar todo mundo hoje. Pô, mas você não pode fazer essa maldade com a galera, não, pô. Pô, mas a galera que pediu, né, Stélia? A galera pede e a gente aceita, né, cara? Rapaz, a área tá querendo se assustar. Isso tá, tá querendo se assustar um pouco, né, cara? Mas o importante é o que importa, galera. Vocês que estão chegando agora já fortalecem a gente, mano. Deixa o likeão pra dar aquela força. Se inscreva no canal se você for novo. E se embora com nós, mano. Tá, então, o negócio é o seguinte, cara. Você vai na frente, eu vou logo atrás. Por que eu não posso ir atrás? Porque eu tenho que fazer o fieno e eu tenho que pegar ele, cara. Eu posso ir atrás, pô. Não, você tem que ir na frente, cara. Não tem nada disso. Pô, galera, o que você faz aí? Vai pra... Oxe, mano, passa aqui não, Navaia? Passa, né? Então... Isso, barbeiro. Cara, pra galera que acompanhou os últimos vídeos, viu? Que a gente deu uma dor de cabeça, cara. Pra trazer seus maquinários pra cá, galera. Desde que não vir, vai lá pra vocês verem que nós teve que aprontar, mano. Enfim, o importante é que tá aqui. Deixa eu ver se tem que desdobrar essa... Jambreca aqui. Descer, ligar... Eu acho que é só trabalhar, vamos ver. Vixi, já tô até vendo aqui, Staley. Que não vai dar pra trabalhar com tudo, mano, cara. Por quê? Ele tá erguendo o bagulho, mano. O engate dele é muito baixo, cara. Oxi. Oxi, tem uma caixa de ferramenta por aqui, Staley? Cara, eu não sei se é a certa que tá aí, né? Mas eu acho que eu vou ter que ver se tem como mudar esse eixo dele traseiro ali, mano. Pra mais alto. Aham. Deixa eu ver esse encontro aqui, cara. Onde que eu vi uma? Galera, tinha uma por aqui, mano. Deixa eu ver, véi. Lembro que tinha uma por aqui, que até passei por cima com o trator no último episódio da série, cara. Vou baixar o trem aqui, vamos ver se a gente já vai... Ah. Ela tá ali em cima, se eu não tô indo lá. Deixa eu ver, Staley. Só que tem uma coisa, cara. Você tem que lembrar que aquela caixa lá, se não me engano, ela era da loja, tá ligado? Tem que ser a caixa da própria fazenda. O que você acha ela aí? Ixi. Eu acho que ela tá por aqui, mano. Eu tô ficando maluca. Acho que eu tô ficando louco, galera. Tô ficando louco da cabeça. Não é possível, não, cara. Sabe o que você faz? Clica lá na onde que fica os aí, pro que a gente comprou. E marcar localização do dispositivo. Ah, chama alguma coisa, sim. Deixa eu ver se tem vários. Eu vi aqui vários? Não, não é pra você comprar, mano. Ela fica no zeito comprado. Então, mas eu tô aqui. Arrendados não, possuídos. Ah, tá. Exibir no mapa, você fala? Isso. Aí vai ficar aquela luz lá dos aligenígenes, né? Cadê esse trem, homem? Rapaz, acho que eu tô cego, viu? Porque tem duas, Staley. Tem duas compradas. Ah, tá ali, ó. Olha lá. Eu falei pra vocês, galera. Que eu não tô ficando louco. Que tinha uma por aqui. Tá ficando louco, cara. Sabia? Tá perto do bagulho aqui, mano. O que que é isso? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela com a mão ali, galera. Catinha consegue, sim. Tem um lado, né? Cara, tem um lado da setinha, né? Só tá branco o trem aqui, homem. É, mano. Essas vaquinhas dão um trabalhinho, hein, galera. Temos que recolher a palha. Depois temos que colocar lá pras vaquinhas. Fazer selagem. Depois, nossa, vai ser um rolo. Cadê os acopuladores? Ah, não. Tem outros tipos de acopuladores aqui, cara. Será que isso daqui vai funcionar, cara? Só que eu tenho que pegar ele com a versão com o peso, né? Mas parece que ele é mais baixo, galera. É, tá meio estranho esse negócio aqui, né, Stary? Qualquer coisa trabalha demais aí, pô. Pra ver se dá conta. Acho que é a mesma cavalaria. Tá, eu vou colocar isso aqui só pra fazer o teste, Stary. Porque tem um gatinho aqui em cima também. Vai que, né, ele funcione, né? Cara, eu vou falar com vocês, tá? Vamos arriscar aqui. Que fardadeira que é pesada pra caramba, mano. Tô subindo a três por hora aqui no morro, ó. Só em placa, configurar, ok. Fazer o teste, uma testada aqui, como diz o nosso amigo de L, né, Stary? Isso aí, mano. E agora não consigo pegar a bendita da caixa de ferramenta, ó. Não pode tirar daqui. Cara, não sabia que ia ser pesado desse jeito aqui o serviço não, mano. Deixa eu tentar agora. É porque não, o Puma é mais... Oxi, mãe. Oxi, mãe. Ah, mano. Oi, Stary. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu tô sem permissão, mano. Não consegui modificar. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, eu achando que tinha modificado. Meu Deus, cara. Ah, ué, por que que você tá sem permissão? Ah, não sei, não. Deve ser que vocês vão ver o que aconteceu aí hoje. Ah, foi tanto bug hoje, galera, que eu tô ficando maluco já, cara. Na moral. Poxa, ele tá recolhendo... Tá fazendo farda 17 por hora agora, galera. Que estranho. É um e dois. É isso aqui mesmo. Cara, bonita essa empardadeira da crone, viu? Ficou da hora que o conjunto de um dia, mano. Cê é louco. Tá, deu certo. Vamos ver, Estélia. Qualquer coisa, a gente vai ter que pegar o maçãzinho mesmo, cara. Que é o que vai nos restar aqui. Uhum. Vem ter que comprar com o trator, mano. Eu odeio, velho. Ah, mãe. Meu, era o que você tá tentando arrumar o trator, cara. É complicado. Ah, mas não vai dar. Muito baixo. Ah, meu Deus. Só ficou pior ainda, Estélia. O que? No maçã? Ah, no negocinho. Não. Ficou pior ainda, cara. A roda do trator nem pega no chão. Caramba, que estranho. Ei, mas eu vou te contar. Vamos pegar o maçãzinho ali mesmo, cara. Vamos ter que trabalhar com ele, infelizmente, galera. Vamos ver se ele dá conta do serviço aí. Não vai ter que fazer, não. É quase o mesmo cavalario do tio, se não me engano. Acho que tem mais forte ou tá com quanto? 140. É o máximo que tem uns 130, 120. Por aí. É a vida, é a vida, é a vida, galera. Em proibição já acontecem. Colocou controle de cruzeiro aqui pra ficar mais fácil pra mim. Meu pé tá escorregando o acelerador, homem. Descarra-se. Tá bom. O fardo tá bom, Staley. Porque ele já tem uns fardo feitos aí já, né? Aham. Aí adiantou um pouco o serviço aí. Eu não vou ficar parando. Mas. Vamos ver aqui, galera. Ô, Staley. Tá acontecendo a mesma coisa que o Massa aí, viu? Caramba, mano. Com esse implemento aí? Então. Não sei, cara. Deixa eu tentar aí ver o que tá acontecendo aí, galera. Ó. Ele ergue a roda. Acho que não deu não, cara. Ah, pra mim não tá ergue a roda aqui, né? Será que era um relevo ali, mano? E eu tô aqui boiando? Uai. Não. Vou ter que fazer o teste agora, uai. É desse jeito. Não tem jeito, hein, Renan. Que que é isso, homem? Não. Não tem, cara. Não tem, eu tô ficando brabo, homem. Esse arcozinho aqui tá dando trabalho, hein, galera. Meu Deus do céu. Tem que ser arcozinho dando trabalho também. O engraçado é que você soltou o negócio, ó. Você tá rodando o cardan aqui. Olha se você tá rodando também. Meu Deus, o que que é isso, cara? Ó o cardan rodando aqui. Tá rodando? Tá rodando você também? O chipé aqui tá meu, homem. Olha lá, galera. Pra que tipo? Meu Deus do céu, cara. Física pra quê, homem? O bagulho tá rodando ainda. Deixa eu configurar a roda. Isso, hein, rapaziada. Não tem que ser o que que era. É o outro. É isso aqui. Pira a placa também. Eu vou esconder isso aqui. Tirar essa placa do caramba aqui também. Que eu tô brabo. Já tô brabo. Tinha pra ficar bala em tudo aqui já. Não é impossível não, cara. E aí, esse cardan rodando aí, velho. Mano, se for o relevo ali, vou ficar muito brabo, velho. Na moral, mano. Não é impossível não, cara. Não acredito não, Estela. Ah, Renan, vai dormir. Tá com sono, cara. Era o relevo. Olha esse Renan, galera. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu... Olha esse Renan, cara. Pelo amor de Deus, Renan. Como é que você fez aí, homem? Foi ali pra cima, ali? Depois você desceu pra baixo? Como é que foi o trem? Eu tô rodando nessa parte aqui. Nossa Senhora, pior que estranho, é pesado, homem. Esse elemento aqui também é pesado, mano. Tá pesando. Ó, tem um ali. O Estela já soltou ali. Eu caguei um fardo aí, hein. Fardo de palha. Nossa Senhora, eu vou cantar muito fardo aqui, viu? Rapaz, que você... Do jeito que eu tô dirigindo bem hoje, homem, tá uma beleza isso aqui. Tá barbeirando aí, homem? Tô, homem. Ah, também? Hoje só foi nervosismo, cara? Obrigado, hein? Você tá doido? Fardo pra frente aqui, onde que eu tô passando aqui também. Tá, eu vi um ali. Vou pegar ele também. Pegar esse outro aqui, ó. Nossa Senhora, tá pesado. Deixa eu desligar o implemento aqui. Tá bem pesadinho, menino. Aí, ó. Pegar mais outro aqui. Tem outro ali embaixo ali, que o Estela deixou. Vamos pegar ele também. Mano, se for pra subir, esquece isso aqui, cara. Ainda mais se estiver cheio. Não vai dar, não, hein. Tem um bem atrás aqui de onde que eu tô passando ali também. É, eu tô vendo ali, bem no cantinho, né? Aham. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos passar por aqui, ó. Boa. A gente já pega ele ali, ó. Pode deixar esses fardos num cantinho com raula mesmo, mano. Pra não atrapalhar a fazenda, tá ligado? Sim. Porra, dá pra não escolar. Aí a gente pega isso daqui. É, pegar... É, não foi uma boa ideia de fazer isso aqui não, viu? Tratando que é subir, ó, men. Levar ele junto. Parcozinho tá dando trabalho, está ali. Imagina, hein. Meu Deus do céu, galera. Que trabalheira pra pegar um feno, cara. Aqui tá tudo bem, mano. Se todo feno for dar trabalho desse jeito aqui, né, tá ferrado, ué. Tá pesadinho um pouquinho, mas o serviço tá aí, ó. Vamos desligar a máquina aqui agora. E tentar subir. Ah! Enrosca ali o trem, ó. Cara, se eu servir desse jeito, eu prefiro fazer em câmera interna, mano, ó. Vê se tem limitador esse negócio aqui, galera. Passar a marcha pra não ver. É, limitador é 17, ó. Ó, tem outro ali, ó. Vamos pegar ele também? Eu não entendi por que tem esse aditivo de selagem nesse implemento aqui. Acho que dá pra colocar também, né? Tranho, né? Não, se tem o compartimento é porque dá, né? Vamos ver se tem mais outro por aqui. Aí, galera, vocês estão vendo? Se eu não tivesse tido aquele pobreminha ali que não era um problema, né? Era coisa do relevo. Eu teria que estar parado aqui o tempo todo, né? Porque... Ah, parado de ser cunha, dá pra você ficar atrás aí, Catano. Você colocar na minha velocidade, eu tô trabalhando e ia trabalhando. Não, lá, eu ia andar atrás aí, Staley. Ia andar atrás? O que é isso? Andar atrás, homem. Andar atrás, homem. Andar atrás, homem. E, mania, andar atrás, homem? Ixi, Maria, rapaz. Aí, o homem, cara. O homem aí, ó. Lá, ele. E o cardan ali, tá vibrando ali embaixo que não sei o que, homem. Parece que parece aí, mano. Esse cardan aí, esse cardan aí é do... Tá meio errado isso aí, viu, mano? É do peito do enxu. Tá meio duvidoso esse cardan aí, rapaz. Mesmo sentado na maquinária, ele tá funcionando, né? Sozinho. Né? Aí, já vamos pegar esse outro aqui também. Cardan batizado. Já vai cair mais outro ali, provavelmente. Ela já tá quase pronta, mais outro. E vamos se dar, ali. Oxi. Ah. Deixando coisa pra trás aqui, homem. Coisa pra trás? É, deixando palha ali, ó. Um pouquinho fica mesmo, pô. Tô na câmera interna aqui, curtindo meu trampo. Um trampinho bem de boa. Olha lá, eu deixo cair mais outra, a gente pega. Ué, rapaz, você tá doido. Ele é o melhor duplo do Fire Emulator, rapaz. Isso aí, rapaz. Deixa eu desligar a máquina aqui, senão... Eita, quase que bateu lá atrás do menino. Ô, de um dirizão aí, tem quantos serviços de onde ele ir? Fala pra você que eu não sei, mano. Eu sei que ele dá pra subir bastante a cavalaria dele, tá ligado? Aham. Tem que dar uma olhada lá na oficina depois, mano. Aí no menu também. Eu acho que o Puma tá no último dele, eu não sei também se tem como colocar mais um pouco de cavalaria. Ah, não lembro não, mano. Desligar essa aqui, que não precisa, ó. Só ocupa a força do trator, a gente precisa de força. E tá enchendo o trem aqui. Só não tem nada, cabe 12 fardos aqui. Já tô com 9, está ali. Top demais, né, mano? Vamos ver quanto que vai dar, né, cara? Ali embaixo eu sei que vai render mais, galera, porque... Eu meio que travessei lá, vamos ver, ó. Depois eu escolhi. É isso, ele vai soltar esse outro aí, já. Vamos nos preparar pra pegar ele, ó. Tá quase cheio, hein, galera. Olha ali. Tá 90%. Eu vou voltar aqui mesmo, a gente pegar aquela parte, ó, né? Zera essa aqui primeiro. Deixa eu ligar o farol aqui também, né? Pra dar uma ajudinha. Dá uma iluminada, né, cara? Isso. Ligar pelo menos o da frente. Não tá tão escuro, né, mas... Deixa eu cair mais um aqui, a gente pega. Vai entrar 10 já. Falta mais dois pra completar aqui a carreta. Esse ar de bom, mano. Aqui, se não me engano, já... Eu acho que ele tem um cheio ali, cara. Ele vai, ele... Eu acho que ele enche dois pra soltar um, tá vendo? Ele tá na máquina. É, normalmente sim. E o Puminha tá ajudando bastante aqui, né? Fazendo ultimamente, hein? Vou dar. Deixa eu ver se eu volto agora nesse aqui. E? É, galerinha. Não pode esquecer de deixar o likeão aí pra nós no comentário, hein? O que vocês estão achando aí? E comenta aí também, galera. O que vocês estão achando aí do gameplay com webcam? Que aí, sabe? A gente não padroniza isso daí de volta no canal, né? Falta web do cão, rapaz. É, rapaz. Galerinha, eu tava com saudade de ver o volante funcionando, cara. É, tá funcionando, cara. Tem hora que ele dá uns piripack de chaves aqui, mas tá funcionando ainda, por enquanto. É, oi. Ah, eu até tenho vontade, galera. Mas, pra quem não sabe, eu tô trabalhando na roça, né? Então tem que acabar esse serviço aí pra dar uma coragem a mais, né? É, tá complicadinho, né? Tem mais tempo pra fazer as coisas. A porta onde é que é a porta, mano? Na verdade, ele cabe... Acho que três está ali. Não, doze. É doze. É, doze. Tem mais um. Tá faltando mais um só. Nossa, eu acho que faz o quê, galera? Muito... Ué, Steli, o que aconteceu? É isso, amigo. Que tipo? Tô perdendo em frente. Mas eu falei que é pra você largar o fardo. Não é o fardo inteiro com o fardo e tudo, ó, meu. Como é que eu vou carregar aqui atrás, ó? Concei no botão aqui, ó. Tá, rapaz. Galera, o Steli não quer trabalhar, não. Ele ainda tá correndo do trabalho já. Vocês estão vendo, galera? Então, eu dei uma mãozada aqui na direção, tá ligado? Aí saiu. Vai entender, né? Não foi nada. Eu subi o trator e o Steli largou tudo pra trás. E vamos embora. Isso aí que tá muito tarde. O homem já quer vazar fora do serviço, galera. Não quer trabalhar à noite, não. Ah, sabe como é que é, né, pessoal? Por tá aqui. Tá acabando essa parte aqui, hein? Até já acabou, cara. Tem só esses filhos. É porque nós estamos pegando as migaias aqui também, né? Tá. Tá até pra soltar aí no manual? Deixa eu ver se tá pra soltar. Dá. Essa tem que desligar a máquina primeira, né? Se não tá caminhando, é o Y. Ah, tá quase enchendo também. Não parecia uma mensagem, né? Eu acho que não sabia. Eu ainda ia encher isso aí. Dá, Lê. Mente e enche isso aqui. Já leva lá. E termina. Já leva a cair, ó. Ah, 80% o Fargo. 80%, você acha que vai dar pra... Vai, será que não vai dar ainda esse trem? 97%, 99%, vai soltar, eu acho. Vai. Mais um pouquinho que você pegar ali, já vai soltar. Eu vou ficar preparado aqui pra pegar ele pra completar os 12 fardos aqui. Aí, ó. Agora o menino vai soltar ele. Tá lá. A gente pega. Compreta os 12 fardos. E vamos lá, um bom lugar, né? Pra ele descarregar. Na verdade, o Instalio, deu 12 fardos aqui, mas... Não é que há mais, homem? Poxa, vai caber mais? Vai. Deu 12 aqui, mas tá faltando, acho que mais... Ah, não, foi. É 14 fardos isso daqui. Vai faltar mais dois. Faz dois fardinhos aí. Mas é isso, galera. A gente vai terminar de completar isso aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o que ele é aí, campanás, que é muito importante. Se você quer ver gameplay desse estilo aqui no canal, com webcam mostrando pra vocês aí. Tudo bonitinho. Tem até a plaquazinha ali, ó. Do YouTube ali, ó. Aqui, ó. Queria ver. É, nós estamos juntos. Falou. Fica com Deus. Fui. É isso, galera. Abração pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, mano. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou.